Existem coisas que a gente não esquece Nem mesmo o tempo nos apaga da lembrança Eu não me esqueço das roupinhas remendadas Que me vestiram nos meus tempos de criança Meus pais humildes eram pobres, muito pobres E não puderam nem dar estudo pra mim Por isso hoje eu descrevo com tristeza A minha infância que foi realmente assim Papai Noel não encontrou meu endereço Não tive o riso de uma criança feliz Faltou minha luz, quem ilustra grandes homens Não pude dar o melhor de mim ao meu país Enxergo a vida toda cheia de caminhos Onde se cruzam muitos seres diferentes E toda vez que me defronta um mendigo Vem minha lembrança, a pobreza de uma gente Feio no homem e nas leis da minha terra Que todos têm luz adiante a seguir Que a luz do amor, da convenção e do saber Faça o meu filho não sofrer o que eu sofri Papai Noel não encontrou meu endereço Não tive o riso de uma criança feliz Faltou minha luz, quem ilustra grandes homens Não pude dar o melhor de mim ao meu país Faltou minha luz Faltou minha luz Faltou minha luz Faltou minha luz